O canal Vida Sertão Brasil Olha aí o ar Sai pra tá chegando, olha aí Já temos até boa A Siriguela, Pondias purpúria Do castelhano, Siruela também chamada Siriguela, Siriguela ou Siriguela É uma árvore da família das Anacardiáceas Esses mesmos nomes também se referem aos seus frutos É uma árvore de porte médio, podendo atingir até 7 metros de altura Originária da América Central A Siriguela é nativa do Brasil, Cerrado e Caatinga Do nível de mar até os 1.200 metros de altitude Ocorrem exemplares dessa árvore em cidades dos estados brasileiros de Rondônia, Goiás, do Tocantins, do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, da Paraeba, do Paraná, do Maranhão, do Rio Grande do Norte A Siriguela dificilmente se propaga por sementes Sendo, geralmente, multiplicado por estacas com 30 a 50 centímetros de comprimento e de 7 a 12 centímetros de diâmetro A melhor época de plantio das estacas no semiárido nordestino brasileiro compreende empiricamente do início do mês de outubro até o início de novembro Sua frutificação se dá nos meses de outubro e novembro, sendo colhida entre os meses de dezembro e janeiro Está adaptada a solos fracos e com baixa fluveosidade É lavoura permanente de uso pouco difundido Não há utilização econômica senão para produção sazonal em pequenas plantações É uma fruta de cor amarelada ou mesmo avermelhada quando maduro, com comprimento entre 2,5 e 5 centímetros Pesa entre 15 e 20 gramas A camada de polpa é fina, com cerca de 3 milímetros, com um caroço do tamanho de uma azeitona grande É parecida com o cajá, mas, ao contrário desse, é bastante doce O seu consumo é feito de diversas formas, desde natural até na confecção de socos, sorvetes e doces É rica em carboidratos, cálcio, fósforo e ferro A serigela possui, ainda, vitaminas A, B e Código É eficaz contra anemia, inapetência e diminuição dos glóbulos brancos E aí Legenda por Sônia Ruberti